Manda um abraço todo especial pro meu amigo, compositor Sena, lá em São Paulo Serra e Play, galera do meu Piauí Faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não se fala Faz tempo que a gente não se cruza, faz tempo que a gente não se esbarra Tô com saudades de você, tô me sentindo tão sozinho Hum, eu tô carente de amor Eu tô jogado, eu tô largado, tô na solidão Vem matar minha saudade, acalmar meu coração Larga tudo, vem correndo, vem me ver Tô doente de saudade de você Desde que você partiu a minha alma chora Eu tô carente de você E até dos seus ciúmes Na boca sinto o gosto dos seus beijos O cheiro do seu perfume Do seu perfume Tô com saudades de você Tô me sentindo tão sozinho Hum, eu tô carente de amor Eu tô jogado, eu tô largado, tô na solidão Vem matar minha saudade, acalmar meu coração Larga tudo, vem correndo, vem me ver Tô doente de saudade de você Desde que você partiu a minha alma chora Eu tô carente de você E até dos seus ciúmes Na boca sinto o gosto dos seus beijos O cheiro do seu perfume Do seu perfume Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.